Olá pessoal, professor Divan, mais uma vez estamos com uma aula. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os princípios dos sinais analógicos e eu vou estar utilizando aí um transmissor de pressão como exemplo. Vou dar um exemplo genérico de como você liga um transmissor de pressão a um cartão de um PNC, de forma bem genérica, de forma bem específica, sabendo que, fazendo a ressalva que cada tipo de PNC, cada estrutura de PNC vai ter suas formas específicas de ligação. E é claro, como é parte do nosso conhecimento, a gente quando precisa entender particularidades de um determinado CLP, de uma determinada estrutura, a gente busca aí as orientações do fabricante. Mas essa forma que eu vou mostrar para você é uma forma básica, bem genérica, para que você compreenda basicamente o conceito. Além disso, nós vamos fazer uma breve análise elétrica, uma breve análise de um circuito elétrico, em que você tem a composição de uns componentes básicos dentro de uma malha de controle usando o sinal analógico. E o sinal que a gente usa, como exemplo, é um sinal de transmissor de pressão de 4 a 20 mA. É uma análise básica, não do ponto de vista de programação, mas do ponto de vista físico, quando a gente fala de análise de circuito elétrico. Vamos lá, roda a vinheta e eu volto já. Qual o sinal de saída do transmissor que nós escolhemos? De tensão ou de corrente? O transmissor que eu escolhi, que nós escolhemos, o sinal de saída dele é de 4 a 20 mA. Está aqui. Então, o sinal é de 4 a 20 mA. O nível de tensão de alimentação dele pode ser uma fonte de 24 mA, porque ele vai de 11 mA a 33 mA. Olhando aqui os dados do componente, a gente consegue ver que não é uma coisa complexa. Eu vou falar um pouco aqui da ligação elétrica, que isso aqui é importante. Esse transmissor de pressão que nós escolhemos é um transmissor de corrente. geralmente tem dois fios. Então, o fabricante desse transmissor aqui, ele mostra a estrutura física do seu componente, ele mostra aqui como seria a conexão. Então, ele diz o seguinte, meu componente vai ser alimentado com a fonte, está aqui a fonte, ele representa aqui a fonte. Aí você vê aqui, esse cara aqui é o medidor, e esse medidor representa o dispositivo que vai receber o sinal. E aqui é a tomada do transmissor. O condutor número 1, na conexão número 1, é um condutor que vem direto da fonte, e o condutor positivo. Ou seja, eu vou pegar o condutor positivo da fonte, e vou jogar direto no conector, que corresponde à conexão aqui do transmissor. O outro condutor, ele vai para o transmissor? Não. O outro condutor vai para o dispositivo medidor. O outro condutor da fonte, o menos, vai lá, o dispositivo lá de medição, que naturalmente vai estar em um ponto comum com o controlador. O medidor, ele vai receber lá o sinal direto do menos, lá, saindo da fonte. E o outro 2, que aqui é o número 2, é justamente o condutor de sinal, que vai sair do transmissor e chega no medidor. Como eu tenho um medidor de corrente aqui, praticamente eu tenho um transmissor que vai gerar um sinal de corrente, então eu tenho aí uma série. basicamente funciona como um perímetro. Ele vai simplesmente medir essa corrente que vai circular aqui nesse circuito aqui. Essa corrente vai ser processada dentro de um sistema eletrônico, que vai converter, no caso do PLC que nós vamos utilizar, nós vamos utilizar o PLC para converter sinal no que a gente quiser. Para eu entender o que acontece internamente no transmissor de pressão, eu teria que estudar o transmissor de pressão, mas não é o caso. Nós não vamos estudar os transmissor de pressão, nós vamos estudar a sua funcionalidade externa e como é que o PLC recebe esses sinais. E aqui a gente apresentou um exemplo do PLC logo, que é o PLC da Sims, usando um cartão adicional. Aqui a gente vê claramente aqui os circuitos, como foi as conexões. Veja que aqui, o negativo aqui, ele está indo direto aqui no PLC, que é o M1, que é justamente o comum, é o negativo para que esse cartão trate o seu sinal de chegada analógica. Então, este aqui é o negativo, onde você vai ter a diferença potencial para que eletronicamente ele consiga fazer esse trabalho de tratativa de sinal. Obrigatoriamente eu tenho que ter o negativo no M1 aqui, conforme o fabricante indicou lá no diagrama. Então, o M1 vem no negativo. Veja que como está lá no esquema do fabricante aqui, o mais foi direto para o transmissor. Aqui eu tenho um fusível, um borne fusível, que está protegendo tanto o PLC aqui, como o transmissor. Nesse caso aqui, o transmissor está sendo alimentado junto com a mesma proteção da fonte do cartão. Esse cartão aqui, ele é alimentado em uma fonte externa, está aqui a fonte, está controlada, protegida por esse disjuntor aqui, e está protegendo a parte AC, que é a entrada da fonte. E aqui você tem a proteção do cartão, propriamente dito, e do transmissor de pressão através desse fusível aqui. E aqui eu tenho o negativo que liga direto à fonte no M. O M1 aqui é a referência de negativo do cartão, da saída analógica do cartão. E aqui é a entrada 1, I1, que é justamente a entrada analógica que nós vamos usar, que sai de dentro do transmissor. Veja que esse transmissor aqui, é um transmissor conforme a gente viu no esquema, e dois fios. Um vai no positivo da fonte, e o outro condutor, ele vai para a entrada do cartão. Isso significa dizer o quê? Eu não vou estar ligando essa diferença de potencial direto na fonte. O que é que vai gerar aqui a diferença de potencial necessária para que esse cara funcione? Justamente esse ponto comum aqui, internamente, isso aqui vai ter uma relação, o condutor de sinal que vem lá do transmissor de pressão, e o M1 aqui do cartão do PLC. Agora, como isso aqui vai ser tratado? Para mim, não importa. Para mim, não significa nada. Eu não quero saber disso, como é que isso vai acontecer. Eu quero que o PLC receba o sinal de 420 mA do transmissor de pressão. E aí eu vou, logicamente, converter isso em um sinal que eu vou poder tratar dentro do programa. O que a gente está analisando, a princípio, é essa estrutura física, essa relação, esse contato físico, entre os componentes. Ok? Então, é basicamente isso aí. Para o pessoal que está acompanhando a aula pelo canal, certo? Você não vai ter acesso ao resto das coisas, você não vai ter acesso a exercício, a nada. Você vai ver essa aula aqui, mas você não vai poder acessar. Se você quiser acessar, você precisa fazer o curso de comandos, que é a automação básica, curso comandos 2. Ou curso comandos 1, ou curso comandos 1, comandos 2. Certo? Quem está vendo a aula, aqui pelo curso, não, vai ter acesso ao restante de todas as aulas, vai ter acesso a todo o conteúdo, vai ter acesso aos manuais desses componentes que nós estamos mostrando aqui, e vai ver todo o resto, como isso vai terminar. e vai ter acesso ao restante de todas as aulas,